Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais. Eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. O Banco Central vai divulgar a nova taxa básica de juros para os próximos 45 dias. O índice atual é de 6,50% ao ano. E o cultivo de maconha pode ser liberado para fins medicinais e científicos. Vamos acompanhar a audiência pública promovida pela Anvisa, que discute a regulamentação da cannabis sativa para este fim. Também vamos ficar de olho na possibilidade de greve dos funcionários dos Correios. Os trabalhadores prometeram começar uma paralisação hoje à noite por tempo indeterminado, mas a ação pode ser adiada ou até cancelada em reunião prevista também para hoje, no período da tarde. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do Governo Federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!